Eu vou louco! É hoje com a Daniel Seca... Tá parecendo aquela feira da Avenida Brasil lá, mano! Tô gravando já, hein! Só de sacana, tá gravando? Mas agora, fala do cabelo agora! Então, olha o cabelinho do cabelo! Agora vai arrumar a mulher! Mas vai continuar sendo surfistinha, não tem mais ideia! Galera, estamos pra uma feira aqui, domingo de manhã, feira de carros usados, né, surfistinha? É isso? É isso mesmo Carros usados Vamos dar uma olhada nos preços Todo domingo tem aqui Pra galera que tá interessada em comprar um carrinho Com preço legal A gente vai dar uma olhada Coloca o endereço na tela, tá aparecendo pra vocês o endereço do local Vamos ver o que tem de bom É, me fala se consegue fechar Bom, eu já gosto Vamos dar uma olhada no preço aqui, pessoal Aqui são carros Valores bem baixos mesmo 1950 aqui Nissan 96 Esse cara tá olhando torto pra mim Olha esse aqui, 99 É Nissan também 1450 1650 150 inteirinha Não conheço Carros mesmo Esse aqui 1450 É Toyota ou Honda Que são os que menos dão problema E quando dá problema é barato de consertar Cara, esse é o Nissan, cara Deixa eu pôr as malas aqui, ó Nossa, gente Dá pra dormir dentro, na verdade Dá, pô Esticadão Dá pra negociar, né Tá barato Vem pra estacionar os carros desse tamanho, né 1650 É uma casa, né É uma casa Mas vou te falar Se você comprar um carro desse, deve você viajar pela Nova Zelândia que eu sou os carros 1850 1850 2200 Se você ver esse aqui, é o Andy Chris 86 153 Casualmente Ó, 1950 esse aqui, pessoal Corolla Nossa, 86 Não sei, mas Mas olha aqui, ó Putz, não tem mais Oh, beautiful Mais esse carro É, é? É, é É, é Corolla, né Muito tarde Ixi, começou agora Ó Nossa Show 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 Yeah, show Sorry No Brasil, carro 86 Esse aqui, ó Tem pra vender Já tá podre 1350 Nossa, a maioria Tá nesses preços, né 97, mãe 97 Ó, ar-condicionado Cam belt Foi trocado Automático Deixa eu mostrar pra galera Automático Ó, primeiro set O ferrego Automático Novos pneus O que que tem nisso aqui? Tem vidro? Tem Tem tudo, mano Tem vidro elétrico, ar-condicionado, automático Bonitinho, cara Cara, vale a pena Só tá faltando a tampa do... É Aqui, ó 2800 2300 Uma áudio 26 Automatico É, só que áudio aqui é complicado porque se quebrar é muito caro pra concentrar Por isso que eles vendem mais barato É uma 4, né Não, é maneiro É um carro, né Tá novo por dentro, mano Os caras pulindo Assim, né, ó, Denilson 3200 Vai dar uma salgadinha 2.400 ali, ó Salgadinha pra gente Porque quem tá vendo no Brasil Falando, nossa, essa barata Olha, olha, olha aqui, ó É 2002 3200 Olha por dentro, cara Olha o conforto do carro, bro Nossa É uma carinha também Olha a situação do carro 3200 Tem um Honda aqui, ó Não, uma CR-V 4400 Um carro pra viajar Levar as balas 5,5 5,5 96 10,5 10,5 10,5 Muito que você compra um carro desse por 6,7 mil reais no Brasil, né Você não compra, você não compra E outra, você tem que analisar porque você trabalha aqui e recebe com a grana daqui Salário mínimo Salário mínimo daqui é maior Olha, olha a burra O que você tá vendo aí, Denilson? Aqui, ó Essa van, cara Essa é uma Odyssey 98 Olha o preço, velho Olha ali 1995 Ó, a lataria tá boa, hein 1975 Não, já baixou 1995 Baixou, só foi 75 É, 1976 Churada brasileira Olha o interno Com marquim Isso aqui sim Com controle automático Olha, cara Menos de 2 mil dólares Cara Inteirinho por dentro, cara Inteirinho, mano Até com o lanche do Mac ali, já Um pedaço que... Nice car, mano Nice ABS Airbag Regul Aí, off Comprar isso Novos freios da frente Melhor estar aqui, né Qual que você vai levar? Vai, vamos agora Agora, vai, vai Vamos sair daqui de casa, menino Melhor e fome, né Olha, valeu por dentro Agora, galera Mercedes aqui 2008 19 mil e nove mil e novecentos dólares 2.0 Com bluetooth Incluído Sport driving Olha esse polo aqui, velho Olha esse polo aqui, velho Olha o polo aqui, verdade, cara Zero, velho Zero, dez Que ano que é? 1.10 Quantos que tá esse aqui? 12 conto Você não compra um polo Por dentro de seguida Esse tá zero Zero Automático Vidro Isso é um Audi? Não Isso é Audi? Não, esse aqui não Ah, o Mercedes Mercedes É o Mercedes Dentro do banco, tu dorme aqui Fácil Fácil, tu não põe um colchãozinho aqui? É, mas esse sonho ainda tá um pouco Esse sonho ainda tá um pouco longe aí Mas cara, você não compra pro Brasil Uma Mercedes Por Dezenove mil Quantos que tá no Brasil, mais ou menos? Cara, uma Mercedes custa mais de cem mil Muita diferença de preço Olha esse Peugeot aqui Pô, velho, olha aqui 11.995 3.008 Banco de couro Nossa, nave, hein A gente fica impressionado Olha o Mini Cooper 25.000 o Mini Cooper Aqui é só caro Pô, 25.000 Mas vou te falar Barato, cara Barato Zero, mano Que é o meu sonho O Mini Cooper é o 80.000 no Brasil, cara Meu sonho Não, dá uma olhada, dá uma olhada nesse acorde 2009, zeraço Por dois, por 10.000 dólares Onde que você compra por 10.000 reais? O painel dele, top Por dentro, banco de couro Todo confortável, aquecedor Olha, 7.000 dólares Olha o carro 2008 Olha o vizinho do carro, velho Caraca, sério? 7.000 dólares isso aqui? Olha, velho Por dentro? Olha por dentro Mondeu Mondeu 2008, cara Lindo, 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 cara Lindo, lindo, lindo Por 7.000? Nossa Olha por dentro Nossa, mudou certo Ainda aceita oferta Ainda aceita oferta Isso, são 7.000 Mas se você oferecer uns 6.500 Dá um celular pra ele Mais uns trocados já É Teve um moleque O Pedro Comprou Trocou o carro Com um celular Eu ouvi dizer isso Eu não sei quem é esse Pedro não, cara É verdade Não era o Pedro que estudava com a gente? Não, não, não Peguei o Pedro 2003 Pô, ver, é barato, né, cara Você serve um carro desse, mano 5.000? É barato Se você quiser um carrinho aqui Tu consegue Não, entendeu? Eu comprei um carro por 1.300 dólares Um carro simples Mas quem que tem um carro por 1.000 reais Por 1.500 reais Que seja Não, ele funciona No Brasil Um carro automático Ar-condicionado Eles são bons Ficar inteirinho por dentro É outra realidade É Surreal Isso aí Aí vai comprar o seu ou não vai? Olha o Mercedes 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 Aqui são os mais novinhos Aqui é o Mercedes Aqui é o Mercedes Aqui são os mais novinhos 15.000, né, Mercedes Olha o Mercedes 2 mil e nove, quinze novecentos Então galera, esse foi mais um vídeo pra vocês aí Preciso de alguns carros, espero que tenham gostado, deixa um like aí Isso aí, brigadão, até o próximo vídeo Dedinho pra cima, não pra baixo Isso aí, tchau tchau Autoridade de carros bons aí, ótimos preços E ainda rolou a oportunidade de ver o cabelo certinho É isso aí gente, brigadão, com Deus, tchau tchau